Eu sou o Motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do Professor João e vou mostrar na tela pra você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe e muito obrigado. E assim como esse, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Vamos às duas escalações, executados os hilos, estádio do Maracanã. Vai começar pra você ligado no Sport TV, Paraguai e Catar. Arbitragem peruana, jogadores seguem cumprindo todo o protocolo. Trocando aqui na bola, é do Catar, bola rolando no Maracanã. Pra fechar, o Bicor passagem, vai lá. Saída errada do Catar, quase, quase, olha só. Na bola aérea, Almiron, primeira trave. Tem reclamação de pênalti, Valdoela tocou de cabeça, teve interceptação com a mão. Pênalti pro Paraguai. Óscar Cardoso, autorizado, olhar atento, partiu pra bola, bate! Gol! Gol do Paraguai! Aberto o placar do Maracanã! Mas não deu nem pra sujar o uniforme. Os caras nem suaram. Almeirão, tá um... Batalha! Bateu de lado. Aí a bola batida sem perigo. Salman, enfia ao Carim, bate cruzado! Passa na boca do gol! Fechada. Agora sim, pelo alto. A sobra batida. Almiron chuta, tem desvio pra trás. Almiron sobe, aça, Cecílio Domingues, bate! Aqui embaixo, 10 pra atacar o Paraguai. Arça Média, cruzou, passou pelo Oscar! De marcação pra Copéol. Abdel Carim, cabe o chute. Abdel Carim, bateu pro gol! Começa o segundo tempo com o Derlis Gonçalves, com a única novidade em relação aos 22. Recolheu no bico da chuteira, bom passe, Almiron invadiu, Almiron bateu! Gol! De novo! Oscar Cardoso pro Paraguai! Os paraguaios ampliam. Tronco à frente, Derlis Gonçalves, flagrado, impedimento marcado, segue 1x0 pro Paraguai. Pra ele, cabe até o chute. Engatilhou, bateu pro golaço! Gol! Golaço! Derlis Gonçalves, um missão no Baraguai. No meio, bom passe. Abdel Lá, golaço! Golaço! Abdel Lá, pro Catar! Sai a tabela, crã, a FIFI, enviou na cara do Golgatito, pegou, vai entrar! Gol! De empate! Do Catar! Sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do Professor João e vou mostrar na tela pra você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe e muito obrigado! E assim como esse, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.